É o RD da 17, faz sucesso o carro novinho O DJ Mavic vai te passar a visão O DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Vê se elas doidonas de baile e de maconha E depois que elas entram na onda Bota, 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 bota Bota, 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 b Oita,ata,ata… Ela mama de aparelhinho Ela dá conta de law, ela não tem vida É o RD da 17, faz sucesso o cara novinho O DJ Mavic, vai te passar a visão O DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Vê se elas doidonas de baile e de maconha E depois que elas entram na onda Bota, 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 bota Quarta, quarta, quarta e quarta, quarta e quarta e quarta Quarta, 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 quarta ela mama de aparelhinho Mamadinha, mamadinha, aparelhinho Pique Mandelão Naquele pique Naquele pique